Seu Pedro Pedreira, Pedro 90 só enfrenta quem aguenta. Fala, curiosos e curiosas. No vídeo de hoje, venho fazer aqui mais uma singela e humilde homenagem a esse grande ator e dublador brasileiro, Francisco Milani, o saudoso Pedro Pedreira da Escolinha do Professor Raimundo. Francisco Milani nasceu no dia 19 de novembro de 1936 na cidade de São Paulo. Ele foi um dublador, ator, humorista, diretor de televisão e político brasileiro com uma vasta carreira no cinema, teatro e TV. Se destacou também na comédia, dirigindo e atuando em programas humorísticos clássicos como Vivo Gordo, Chico Anísio Show e se consagrou por interpretar tipos mal-humorados sendo o mais memorável seu personagem, Saraiva do saudoso Zorra Total. O início da carreira de Francisco Milani começou aos 14 anos de idade quando ele era office boy de uma rádio da cidade de Piracicaba. Além disso, ele foi discotecário, sonoplasta, pianista e locutor. Ele era um locutor da Rádio Tupi quando recebeu um convite de um diretor de TV para fazer um teste para atuar e acabou passando inicialmente sua carreira na televisão. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1959 para inaugurar a TV Continental. O seu objetivo era passar alguns dias para estabelecer algumas atividades da emissora. Porém, acaba se encantando com a cidade e permanecendo nela. Convidado pelo dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, ele foi trabalhar no Centro Popular de Cultura, na União Nacional dos Estudantes, tendo presenciado a invasão e o incêndio do mesmo. Devido ao endurecimento da ditadura militar brasileira, ele foi embora de São Paulo e acabou interrompendo a sua carreira artística por oito anos. Jô Soares relata em sua autobiografia que, por Milani ser filiado ao Partido Comunista, foi perseguido pelos órgãos de repressão e que teria conseguido fugir com a ajuda de Ciro Del Nero no porta-malas de um carro. Ciro Del Nero trabalhou como caminhoneiro nesse período para despistar seu paradeiro. Apenas na década de 70, viajou para o Rio de Janeiro, cidade em que passou a viver, na qual retornou a sua vida artística. No cinema, os seus primeiros filmes foram Crime no Sacopan e Esse Mundo é Meu. Ambos de 1963, participou do clássico Terra em Transe, de Glaube Rocha. Já nos anos 70, participa dos filmes O Último Malandro, Pecado na Sacristia, Essa Mulher é Minha e Dois Amigos. Na década de 80, ele atua no drama Eles Não Usam Black Tie, de Leon Riesman. Nas décadas de 90 a 2000, trabalha nos filmes O Lado Certo da Vida Errada, O Coronel e o Lubisome e no infantil Eliano Segredo dos Golfinhos. Sua última participação no cinema foi no filme Irmã Vap, O Retorno, lançado após a sua morte. Milani estreia na Globo, na telenovela Irmãos Coragem. A partir daí, participou de várias outras novelas da emissora, Entre elas, Selva de Pedra, Elas por Elas, Barriga de Aluguel e Vamp. Também trabalhou nas novelas da Rede Tupi, sendo elas, Roda de Fogo, Gaivotas, de Jorge de Andrade, interpretando o delegado João Leite. Participou da minissérie também, Bandidos da Falange, Riacho Doce e Anos Rebeldes. Que reunia inúmeros atores que foram perseguidos ou presos durante a ditadura militar. Curiosamente, Francisco Milani, que foi perseguido pelos órgãos de repressão nesse período, Interpretou o Espetor Camargo, um agente da ditadura. A sua trajetória na comédia se inicia na década de 1980, no programa Vivo Gordo de Jô Soares, Do qual tornou-se diretor entre os anos de 85 a 87. No programa, ele interpretava inúmeros papéis. Sua personagem mais famosa, sem nome específico, dizia ou pedia coisas absurdas de outras coisas. Quando olhavam, com estranheza, faltava o bordão. Tá me olhando por quê? Eu sou normal. Também dirigiu e atuou no programa Chippanizu Show. Interpretava o rabugento chefe-personagem Zeldo Scott, no seriado Armação Ilimitada. Já na década de 90, integrou o elenco da escolinha do professor Raimundo. Eita saudade! Na qual viveu o cético advogado Pedro Pedreira, cujo principal bordão era Pedra 90 só enfrenta quem aguenta. Um tipo que contesta tudo o que o professor Raimundo dizia, exigindo provas para cada um dos fatos apresentados. Quando o professor não conseguia apresentar as provas, o personagem soltava o famoso bordão. Então não me venha com churumelas! De acordo com Ramos, o nome Pedreira reforça a simbologia da unidade, da força e coesão. O 90 de seu bordão expressa seu peso com expressão de valor, ou seja, o peso da rigidez da sua personalidade. Por isso, para enfrentar, ele é preciso aguentar sua força. Já no ano 2000, quando a escolinha havia se tornado um quadro do Zorra Total, Milani, que integrava o elenco, foi demitido, infelizmente. Sem ser informado, Chico Anísio só tomou conhecimento de sua demissão ao notar sua ausência no estúdio, tendo ficado profundamente revoltado. Chico cancelou a gravação e mandou todos os atores e convidados de volta para casa. Milani, além de ser um excelente ator, um excelente humorista e diretor de TV, ele também dublava, ele era um ótimo dublador. E aqui tem alguns nomes de alguns atores que ele dublava muito bem. Por exemplo, Harrison Ford, Tom Selleck, Sean Connery, Charles Bronson, Jim Martin, Paul Newman, Anthony Hopkins e Robert Redford, entre outros. Pedra 90 só enfrenta quem aguenta, Chico. Um dos maiores educadores do mundo nasceu em Maranguape, no Ceará. Em Zurique, na Suíça. E chamava-se Raimundo Nonato. João Henrique Pestalozzi. Eu, meu Deus, cuidado, porque esse caminho aí derrubou o demarigário. Mas o pedagogo Pestalozzi, ele combatia e combateu a miséria, a ignorância do povo, baseando-se numa instituição toda inspirada nos mais altos sentimentos de liberdade, e justiça. Há controvérsias. Controvérsias? Sim, senhor. Não. Me convença. Qualquer educador conhece essa história? É? Isso é uma coisa que é inteiramente conhecida. Não flutua. Fica aqui, no meio da gente, tá? Não flutua. Me convença. Contento-me com uma declaração de um antropólogo famoso, atestando as qualidades e confirmando que conhece o cidadão. Tem? Não, não. Não tem, não. Isso aí... Pestalozzi morreu em 1827. Pronto. Prontinho. Já estamos em 1800 e Guaraná de Rolha. E daí que o cidadão morreu em 1827? Tem muito pedagogo por aí que acha que nasceu antes da pólvora. Não me criei problemas com os pedagogos desse país. Está bem, está bem, está bem. Eu facilitarei para não criar rusgas acadêmicas. Digamos, um diploma. Apenas um diploma, atestando que o senhor professor Pestalozzi cursou e concluiu pedagogia. Tem? Onde eu vou conseguir isso? Sei lá, no instituto do mesmo nome. Mas vou simplificar um pouco mais, porque é preciso manter aberto o canal do diálogo. Lógico. Declaração de próprio punho, assinada pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que naquela época ainda era príncipe, atestando que assistiu a primeira aula do professor Pestalozzi na inauguração do Ciep Tancredo Neves na Rua do Catete em 1816. Tem? Não. Então não me venha com choroelas. Sabe o que é que o senhor é? O senhor é um debochado. É verdade. O senhor é um debochado. Viaja na didática? Enchaquecoso e debochado. Está aquela brava. Está brava, está brava. O senhor é um enchaqueque de cu debochado. O senhor... Mas não está zero. Eu ganhei o plástico, está brava. Com licença, obrigado. Já na sua vida pessoal, curiosas e curiosas, ele foi filho de Donato Milani e Fernanda Ferreira. Francisco nasceu e foi criado no bairro do Belenzinho, na capital paulista. Sua família se transferiu para o Rio de Janeiro já na sua adolescência. O ator ali foi casado por duas vezes. A primeira esposa que ele teve foi a atriz Joana Fon, que é pai do cineasta e diretor de telenovelas, Carlo Milani. A viúva de Chico Anísio, Malga de Paula, em 2021, concedeu uma entrevista ao programa A Noite à Nossa, da TV Record. E quando perguntada quais eram os artistas que Chico mais gostava, declarou que ele adorava Francisco Milani, Rogério Cardoso e Tom Cavalcante. É, curiosos e curiosas, infelizmente chega aquele momento chato, né? Aonde eu falo da doença e da morte do homenageado. Milani morreu apenas com 68 anos de idade, no Hospital Barrador, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, devido a um edema pulmonar agudo, por consequência de um câncer retal metastático. Atendendo ao seu desejo, o velório foi bem curto, durando apenas duas horas. Além da sua família, estavam presentes integrantes do elenco dos programas A Grande Família e Zorra Total, além de outros atores. O velório terminou com todos cantando o hino do Internacional Socialista e do Corinthians, seu time de coração, o corpo de Milani foi cremado e suas cenas jogadas ao mar. Esse é o vídeo da homenagem ao Francisco Milani, que Deus possa abençoar toda a família de Francisco Milani e abençoar também a sua por ter ficado comigo até aqui. Valeu galera e fui! Obrigada!